Eu sempre digo que quem comprava o jornal impresso Justiça e Cidadania faz parte da história do JC. Uma dessas pessoas está aqui, meu amigo primo, um expoente na área de transporte, porque é uma referência mecânica e floreada. Amigo, muito obrigado pelo seu apoio nisso e feliz ano novo para você, que saúde e paz. Desejo tudo de bom para você. Feliz ano novo para você.